Senti no teu olhar Senti numa lembrança Eu era como és neste momento Escrava de um grande sentimento de amor Você está sofrendo No peito vai morrendo A alegria O amor que desejou Não se concretizou Como querias Eu ouço o lamento Do teu coração Que no peito dilui Compreendido tu és Como eu já fui Eu ouço o lamento Do teu coração Que no peito dilui Compreendido tu és Como eu já fui Eu ouço o lamento Do teu coração Que no peito dilui Compreendido tu és Como eu já fui E senti no teu olhar Como eu já fui Um grande amor perdido Como eu já fui Como eu já fui Do teu coração Eu ouço o lamento Que no peito dilui Compreendido tu és